Here we go, sing me now Codinho e bochecha, xereta Eu te falei que era pra não brincar com essas coisas de sedução Eu te avisei, não dá pra provocar desse jeito meu coração Você só quer brincar, me enlouqueceu com esse corpo tão sensual Tanto você pediu, você vai ter o que você queria afinal Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta Não vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta Não vem e vai, porque daqui você não sai Vamos lá Xereta 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 Eu te falei que era pra não brincar com essas coisas de sedução Eu te avisei, não dá pra provocar desse jeito meu coração Você só quer me enlouqueceu com esse corpo tão sensual Tanto você pediu, você vai ter o que você queria afinal Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta Não vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você dançar sua xereta Vou fazer você molhar a camiseta Não vem e vai, porque daqui você não sai Tchutchutchutchutchu Tchutchutchutchu 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 Vou fazer você dançar sua xereta Na sua milha tcha Era pra evitar Esse cachorro do meu coração Eu te avisei Vou fazer a gente entregar Esse jogo fizer a nossa lão Tudo quer me usar, é bom saber que seu petício não é fatal Tanto você pediu, você vai ser o que você queria afinal Vou fazer você dançar sua xereta, vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta, não vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar sua xereta, vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta, não vem e vai, porque daqui você não sai Você só quer me usar, me enlouquecer, com esse corpo tão sensual Tanto você pediu, você vai ser o que você queria afinal Vou fazer você dançar sua xereta, vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta, não vem e vai, porque daqui você não sai Vou fazer você dançar sua xereta, vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta, não vem e vai, porque daqui você não sai